O William da Mídia, o moral de Andaraí Bahia Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Eu tô desenhando a nossa rota e acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança, eu juro te amar e morrer do seu lar Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Oh, 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 oh Estou bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se atende um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se atende um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o meu perfeito De te embriagar com o meu beijo Essa é uma especial meu parceiro Christian Bell Sucesso Rogerinho, tá estourado! Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso, ai, ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso, ai, ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso, ai, ai, ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso, ai, ai, ai Cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada Além disso, ai, ai, ai Cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Se alguém passar por ela, fica em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Cê vergonha pra família Cada um que passou tem um pouco da sua vida E o resto que soprou ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e mini sai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que ter nojo da sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e mini sai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava e não apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Cê vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que soprou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e mini sai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Só que uma dói muito mais Do que um nojo da sua cara Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e mini sai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava Pra ter o corpo quente Congelou seu coração Solto 15 e mini sai Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava E não apedrejava Hoje você vê ela assim E troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Te abraçava E não apedrejava Meus paredões tocando CD mais estourado do Brasil Oi, eu pintada Fala comigo o sucesso do Gustavo Lima Você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deve a explicação Sim ou não Fala comigo, bebê Fala comigo, quer eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galão Bringou comigo e me deve a explicação Sim ou não Fala comigo, bebê Fala comigo, quer eu ou ele Por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Quer eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de moça, mas adoro proibido Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, eu fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde pra implorar Cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta, eu fui mexer e piorou Coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo, palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando bateu aquela porta, meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi, perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos, já era tarde pra implorar Cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Cê foi porque quis, te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar, mas hoje dói Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentira do início ao fim Não vale um minuto o meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento Aproveitar pra mandar um abraço especial Márcia Felipe, Rodbala, toda essa galera Sucesso da Márcia Carreta de Tsunami Rosa Pula gravações, estrela CDs Lava essa boca pra falar de mim Quem é você pra entender de sentimento Foi só mentiras do início ao fim Não vale um minuto do meu sofrimento Você vê o meu beijo, outra boca foi pouco Perto do que cê merece Só não faz essa cara de choro Senão cê me quebra de novo Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento Oh mentira pra beijar gostoso Oh vontade de errar de novo Sei que você não me faz bem Eu tô perdendo tempo, mas a cama cê compensa o sofrimento Sucesso DJ Ives e Vitor Fernandes Também tá no meu repertório Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha a estourada aí, gente Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção E mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Que tá com saudade, tá me procurando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção E mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ele é ele e eu sou eu Sucesso do Wesley Safadão e Barões da Pisadinha Vem com o melhor repertório do Brasil E mais apaixonado Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te faz sofrer Mas por favor não me compara Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Tá com trauma de se entregar Porque sofreu Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu